Gente, vim preparada pra gente ir pro Rio Jordão Estamos no meio do caminho, falei, Marcos, esqueci meu short Que eu vim até com top já Porque lá eu acho que você põe uma veste branca, mas eu tô de saia, né? Aí paramos no mercadinho aqui, achei uma bermuda Não quero nem saber, vou entrar com essa bermudinha aqui, ó E a mão tá aqui agora pagando 10 dólares essa bermuda, até cara assim, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade de se batizar lá Ai gente, mais carneirinhos, cabritinhos Chegamos na cidade de Madaba Uma cidade maiorzinha, mais movimentada E atrás de mim aqui tem uma criança, uma escolinha de criança São Jorge Kindergarten Ai ó, I love Madaba Hotelzinho Você vê que é uma cidade mais turística também Lembrando a vocês que essa cidade que nós estamos de Madaba Mais da metade da população aqui é cristã A entrada da igreja aqui, ó Essa igreja é uma igreja famosa A igreja é essa Aqui está o mapa Nós vamos conhecer ele lá dentro Mas é o mapa mais antigo Ele foi encontrado nessa igreja Chegamos aqui no site principal da cidade de Madaba E onde nós estamos? Nós estamos em uma igreja ortodoxa grega Aqui foi construída no século XIX Agora você imagina em 1884 1884 Quando cristões na construção acharam coisas remanescentes de um mosaico Uma igreja bizantina que foi construída por volta de 500 d.C. Esse mosaico calcula que são 2 milhões de pedaços Algumas estão destruídas Mas esse mosaico mostra o mapa É o mapa mais antigo da Palestina Tem locais bíblicos do Egito até a Palestina A igreja é essa aqui A igreja é essa aqui Bonita Pintura Parece um monstro Esse é o mapa que foi descoberto, que o Marcos estava explicando para vocês quando eles estavam construindo a igreja, olha que legal, o mapa da Palestina, toda vez que eu venho em uma igreja eu gosto de ser uma velhinha, pedir por todos vocês que estão acompanhando a gente, pela minha família, pelos meus filhos, por todos esses amigos queridos que eu fiz no Youtube, que Deus abençoe muito a vida de vocês, nossa, de todos nós, olha a Barbie árabe aí gente, a Barbie muçulmana, aqui uma das várias lojinhas de souvenir que tem da cidade, e eu mostrei ali a vocês a Barbie muçulmana né, e olha ali ó, essa tá mais chique, essa é mais chique aqui ó, que show de bola, olha no centrinho da cidade, cristãos dizia que os muçulmanos vivem bem aqui, olha aí a cidadezinha que vive praticamente do turismo né, eu acho que eu falei Marabá, não é Marabá, é Madaba o nome da cidade, ó e vamos aqui passear um pouquinho né, pra vocês verem como é uma cidade aqui no Oriente Médio, muita gente gostando desses vídeos, agradeço o pessoal elogiando, tentando mostrar pra vocês um pouquinho o que eu vejo, entendeu, passar essa emoção, que a gente tá num lugar tão diferente ó o pessoal saindo da escola estamos aqui na área turística, restaurantes olha aí galera, 50 mil dólares no apartamento aqui ó, quem quiser investir na Jordânia, tô mostrando muito, tá vendo, até os prédios de pedra, pelo menos parece que é pedra né, não sei dentro chegamos aqui ao Monte Nebo, aqui onde nós vamos agora, é onde Moisés avistou Canaã, a terra prometida então vamos lá conhecer, olha aqui a entrada, olha aí ó eles estão falando aqui pra não mexer nos pés de azeitona, qual seria os pés de azeitona, será que é esses? estamos aqui na entrada estamos aqui na entrada o Papa João Paulo II esteve aqui no ano 2000 então chegamos no local onde Moisés viu a terra prometida né e a segunda Bíblia foi proibida de entrar lá depois né então então é emocionante estar aqui e imaginar o que aconteceu né mas olha aí ó quem é cristão vai gostar tem muito pé de azeitona aqui ó avistou a terra prometida aí amor? olha aí ó a serpente que Moisés levantou vou falar que todos que acreditam em ele tem vida eterna né estamos dentro da igreja estamos dentro da igreja aqui não pode falar vamos acender uma velhinha para mim, para amigos para toda minha família, para todos vocês essa velhinha aqui ó vamos lá nossa, aqui foi o melhor que recomendem um hum é, eu quero falar vai ecorne vamos lá vamos lá Saímos lá da igreja bonita, vocês viram, né? Acendi uma velhinha E agora vamos para o Rio Jordão, o local de batizar de Jesus E vamos sentar nos batizar lá também, né amor? Paramos aqui agora, olha a Coca-Cola O Marcos foi pegar uma água Tá 35 graus agora aqui Chegamos aqui no local, né, que Jesus foi batizado Só que você pega em uma van para chegar lá Só que você tem que deixar o carro aqui no estacionamento E olha, falaram no site que tinha muita música E tem mesmo Gente, coloquei isso aqui, não é que você tem que cobrir a cabeça não É por causa das músicas mesmo, que é muita Para você se batizar, você tem que ter a roupa do batismo Que vende lá embaixo no Rio E custa 20 dólares Vai deixar a gente ir Não sei aonde Vamos Vamos passar por mais uma Uma igreja Tem uma mesquita E nós estamos aqui a 40 quilômetros de Jerusalém E 10 quilômetros da cidade de Jerusalém A gente pegou agora a nossa roupinha do batismo Aqui parece que tem menos mosca do que lá em cima Pelo amor, menos mosquitinho E são 45 minutos de caminhada agora Aqui a gente está em uma área militar Então tem que ficar junto do guia E quando você entra para cá Tem um checkpoint do exército também Então traga o passaporte Que pode ser que eles peçam um passaporte Aqui a borda para Israel Depois desse rio, Israel Olha aí Atrás da cúpula do rado ali da igreja Já é palestiano Esse é o lugar original que Jesus foi batizado Porém eu tinha visto até um vlog falando Que não tem mais a água aqui Então eles fizeram um outro local Ali na frente Mas originalmente foi aqui Mais um pouquinho aqui para vocês Esse lugar aqui Para quem é cristão Quem acredita em Deus É super importante Gente, e tem muita controvérsia Se Jesus foi batizado do lado da Jordânia Ou do lado de Israel Eles daqui falam que foi desse lado Os do lado de Israel falam que foi do lado de lá Mas não tem muito como saber Vocês viram que é um rio Vocês viram que é border logo ali Então aqui na Jordânia Eles dão esse aqui Como o lugar exato que Jesus foi batizado E agora tem uma área nova de batismo Que são as águas do Rio de Jordão Que aqui está seco Então é onde as pessoas vêm se batizar Aqui na Jordânia Aqui você não pode andar sem guia Já falei, né Porque é uma área militar Então você tem que estar sempre com guia Estamos prontos O Marcos está ali atrás Olha lá Do outro lado do Rio O pessoal de Israel se batizando Do outro lado do Rio O pessoal de Israel se batizando Ali é Israel E aqui é a Jordânia Olha só É o ponto mais perto que chegamos de Israel Que do outro lado do Rio É Israel ali West Bank, né Território palestino Lá mesmo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos olhar tudo Bom, acabei de me batizar aqui no Rio de Jordão O Marcos está lá dentro ainda E agora a gente está indo Aqui na beira do Rio tem o Change Room Para vocês se mudar E lá o batizado O lado de Israel estava bem mais cheio Porque vem várias excursões, né Só para o batismo no Rio Jordão E nós batizamos no Rio Jordão Do lado da Jordânia Acabamos Agora vamos voltar Gente, é rápido Porque aqui, como eu falei para vocês É uma área militar Você só entra com guia Então, eu não sei pelo lado de Israel Como que é Mas o lado de Israel estava bem mais cheio Acho que vem excursões de igreja Tudo Para fazer seu batismo Mas Eu amei Me batizar no mesmo Rio Que Jesus foi batizado no Rio Jordão Aí aqui tem a lojinha de sublinha Os imãs com batizado No bus de volta agora para o nosso carrinho E para o hotel, né amor? O amor vai passar e comprar alguma coisa que a gente come Já estamos no carro Gente Vou falar uma coisa Diz que na primavera é mais mosca ainda, né Que até no guia fala para trazer repelente Pode trazer um pano assim Para você colocar na cabeça Porque é aquelas mosquinhas enjoadas Olha, tem uma aqui dentro do carro Saiu não É umas mosquinhas enjoadas E elas ficam pegando em você E é muita Não é pouca Mas toda essa área aqui do Mar Morto Tem Toda a área do Mar Morto Vocês vão ver Bastante mosca Até o nosso hotel lá Que é Vou falar super luxuoso Tem uma Não é tanta, né Mas é porque Estou com ar condicionado e tal Mas tem umas mosquinhas Eu acho que é mosca do Mar Morto Só pode Aqui, ó Chilis Way É quase um McDonald's Mas é gostoso o sanduíche Nós comemos aqui ontem Vocês acompanharam aí Todo o nosso passeio hoje, né Gente, lá no Rio Jordão Foi emocionante Vocês viram que do outro lado Tinha um pessoal se batizando em Israel Israel tem muito mais excursões Que fazem próprios para o batismo, né Ali no Rio Jordão Do lado da Jordânia Eu acredito que Israel também deve ser assim Você só pode ir com guia Que é uma área militar ali Vocês viram que a gente está bem na fronteira de Israel Se você nada ali Dá três braçadas Você está em Israel E por isso você tem que ir com guia Então O guia também Ele fica te apressando, né Ah, vão rápido Não sei o que Só tem tantos minutos Para batizar E tal Mas não deixa de ser emocionante Eu e o Marcos A gente quer fazer uma viagem para Israel Muita gente perguntou se a gente Ia para Israel nessa viagem Nessa viagem a gente decidiu não ir Pela questão que a gente ia no Líbano E já explicamos a vocês em outros vlogs, né O porquê Não fazer Líbano e Israel na mesma viagem E também a gente não teria tantos dias Para conhecer Israel Então a gente quer em breve Talvez Esse ano não Mas já está acabando o ano Mas ano que vem A gente fazer uma viagem de uma semana para Israel E a gente pretende se batizar também No Rio Jordão do lado de Israel É algo que a gente está querendo fazer Mas não deixa de ser emocionante Eu acho que todo mundo que pode Que tiver essa oportunidade Faça Eu sei que no Brasil Sai várias excursões Da igreja Para fazer Até o pai da minha cunhada veio Minha amiga de Londres A Babi também Foi para Israel Pela igreja lá de Londres Para se batizar Aqui nos Estados Unidos Várias igrejas Aqui nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Eu sei que várias igrejas também fazem E é realmente emocionante Eu acho que vale a pena Você está ali Vocês viram o primeiro Que é o lugar que ele realmente foi batizado Não existe mais água ali Secou Mas saber que Jesus foi batizado ali Nas águas do Rio Jordão E você está ali É uma experiência indescritível E agora estamos chegando aqui Em outra experiência indescritível Que é o Mar Morto Olha aí Estamos no Sunset No pôr do sol Ah Jesus Obrigada Olha que lindo Bom pessoal Saímos da piscina Chegamos no quarto Vim despedir de vocês Super beijo aí Para todo mundo Que está acompanhando Nossa viagem E amanhã Tem mais Beijo Tchau